Pei saio nao trabalho, nao trabalho, nao trabalho, no pei não tandei Nemo de o nao trabalho, nao trabalho O meti saio pei, o meti paler que tem, se no meti fospeia Se no que fospei no, o meti saio pei, o meti paler que tem Se no meti fospeia, nego, o meti nego, o meti nego, o meti nego Se ba de plé, o meti paler que tem, se no meti fospeio Apenemise de novo, nao trabalho, nao trabalho, no pei não tandei Se no meti saio pei, o meti saio pei, o meti saio pei, o meti saio pei Apenemise de novo, nao trabalho, nao trabalho, nao trabalho, nao trabalho Se no meti, o meti saio pei Se no meti saio pei, o meti saio pei, o meti saio pei Puyo gan � bei, o meti jo bila, minimise Se no meti wa, aémoni capo tou con sab minimise Se no meti saio pei, o meti saio pei, o meti saio pei, o meti saio pei, o meti saio pei Música 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 Música